Salve, salve pessoal, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. O seu líder supremo está de volta. Você que ainda não é um acólito da nossa seita maravilhosa, entre pra seita se inscrevendo aqui no canal, meu amigo. Essa seita maravilhosa demais aqui, você, ó, de frente das outras seitas, aqui não tem negócio de loucura não, aqui é só conhecimento, entendeu? E é claro que você faz parte da seita de graça, se você quiser, se inscrevendo aqui no canal, e se você quiser ser um sacerdote da seita, seja membro do canal. Não se esqueça, pessoal, que isso aqui é um canal do YouTube, então eu tenho que fazer essa graça, essa propaganda, pedir pra você deixar o like, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever, ativar o sininho, esse negócio todo, que senão você não faz, você que fica com raiva quando a gente pede, põe a mão na consciência, esse vídeo aqui não custa nada pra você, mas pra mim custa tempo, e dedicação, e tempo é o quê, pessoal? Tempo é dinheiro, tempo é tempo que eu não tô passando com a minha família, tô dedicando pra você. Então, valorize pelo menos com um like e um comentário aqui, valeu? E ao longo desse vídeo, a gente vai ter uma propagandazinha aí do canal, não sai do vídeo, não seja esse tipo de gente, que é rapidinho, é 30 segundinhas, e depois o vídeo continua, e você vai ter o resto do conhecimento. Tudo que acontece, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de trunais, a gente vai continuar aí um assunto que a gente vem falando nos outros vídeos, a gente viu como é que faz a instalação, viu como é que cria um pool, e agora, pessoal, como é que eu faço pra crescer esse pool? Quais são as opções que eu tenho? É simplesmente sair botando disco um por um? Eu vou comprar um disco hoje, coloco lá, adiciono, e cresceu? Tem alguma regra? Como é que faz? Você vai entender tudo isso agora. Agora, seguinte, a gente tá aqui no nosso trunais, pessoal, e eu tenho um pool que é criado, tanque, ele tem 5 discos, tá? E ele tem 486 gigas livres de espaço disponível, ele tem um VDEV, que se eu clicar aqui, composto por 5 discos, esses discos aqui são discos de 128, e eu tenho aí, então, o equivalente a 4 discos de espaço, e um disco de paridade, né, então o espaço de um desses discos não tá disponível pra uso, porque ele é usado como paridade, o que me permite perder um disco sem perder os dados aqui e sem deixar de funcionar o meu pool. Ah, o que é um pool? O que é o Z1, o Z2? Vai assistir o vídeo anterior, porque se eu ficar explicando tudo novamente em todo vídeo, os vídeos ficam gigantes e ninguém assiste. Então vamos lá, pessoal, eu quero crescer esse cara aqui, 486 gigas, já encheu, eu não tenho mais espaço, preciso crescer, porque senão eu não tenho onde guardar aqui mais arquivos dentro desse cara. Quais são as opções que eu tenho, tá? A primeira opção que eu tenho, pessoal, é aqui no pool, clicar aqui na rodinha dentada e vir aqui e colocar ADD VDEVs. O que esse cara vai fazer? Ele vai criar um segundo array de discos, um segundo grupo de discos e vai juntar com o primeiro. Então ele vai encher um, depois vai encher o outro, mas eles vão estar disponíveis aqui pro Tronais como se fosse uma continuidade, como se fosse uma somatória dos dois ZDEVs. Qual é a pegadinha aqui? Se eu colocar um disco aqui, ele não deixa, porque o primeiro ZDEV que eu criei, eu criei ele como RAID Z. Então, eu só posso criar ZDEVs com RAID Z. Então eu preciso de, no mínimo, três discos. Deixa eu tirar esse cara aqui. Por quê, pessoal? Eu vou colocar aqui três discos de 128. Leandro, mas o outro lá tinha cinco. Eu posso criar com a partir de três discos, mas eu posso colocar mais. Quantos mais? Quantos eu quiser, contanto que esteja dentro da capacidade do ZDEV. Esse ZDEV novo aqui, ele tem que ser do mesmo tipo do antigo, mas ele não precisa ter a mesma quantidade de discos, pode ter mais ou menos. E os discos desse ZDEV novo não precisam ser da mesma capacidade do anterior. Eles podem ser maiores. Qual é a pegadinha aqui? Se eu adiciono o ZDEV, o segundo ZDEV aqui, agora eu vou ter dez discos nesse pool. O problema é que eu não consigo retirar o ZDEV depois. Se eu coloco, eu vou estar amarrado com dez discos. Eu não consigo depois, por exemplo, criar um com discos maiores e remover o anterior. Eu não consigo fazer isso. Se eu prosseguir com isso aqui, para refazer, diminuir a quantidade de discos ou mudar o layout aqui desse meu pool, eu tenho que pegar os meus dados, migrar para outro lugar, destruir esse cara, limpar os discos, refazer com o layout novo e aí voltar os meus dados para cá. E aí o problema é esse. Quando você não está no ambiente enterprise, que você tem outros NAS, tem backup em fita, tem outras coisas, em casa fica um pouco difícil de fazer essa movimentação. Para um ambiente pequeno, para você ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco menos de recursos, de funcionalidades, ou você usar em casa, eu recomendo não usar o Trunas. A Open Media Vault é uma outra ferramenta que ela não tem tudo o que o Trunas tem, mas ela tem bastante coisa. E ela usa um outro esquema de RAID que é mais fácil você crescer ou diminuir a quantidade de discos aqui. Isso é impossível. Então eu vou dar um A de VDEVs aqui. Vou confirmar. E a gente vai ver agora que ele duplicou a capacidade. Ele foi para o dobro daqueles 480 e pouco que tinha. Se eu vier aqui em status agora, a gente vai ver que nós temos o RAID Z1 e outro VDEV RAID Z1. Um composto dos discos de 6 a 10 e o outro composto dos discos de 11 a 15. Aí, pessoal, o que acontece? Como eles são dois arrays diferentes com redundância, nesse conjunto aqui de 10 discos, eu posso ter duas perdas de discos sem problema. Contanto que uma perda de disco ocorra num conjunto e a outra perda de disco ocorra no outro conjunto. Se eu perder dois discos no mesmo conjunto, o que acontece? Todos os dados daquele conjunto vão estar corrompidos. e aí o meu pool vai estar errado. Então, eu teria que ter cuidado também e pensar nesse tipo de coisa. Quando você usa um layout que suporta mais perdas, como o Z2 ou o Z3, que suporta respectivamente duas perdas de disco e três perdas de disco, você ganha mais redundância, mas você, à medida que você vai fazendo isso aqui, que é adicionando ZDEVs, você vai aumentando a quantidade de discos que você tem de paridade, o espaço que você perde. Então, aqui, eu perdi dois discos e a minha paridade continua sendo a perda de um disco. Entendeu? Um disco por conjunto. Então, se eu perder dois discos, contanto que seja um em cada conjunto, beleza, mas se eu perder dois discos no mesmo conjunto, ferrou tudo. Eu posso continuar fazendo isso aqui, adicionando ZDEVs, enquanto eu tiver espaço para adicionar discos novos e conectar esses discos em uma controladora para o TUNAIS poder reconhecer. Então, eu vou criar um outro aqui, só que com discos maiores. Como esse ZDEV tem discos maiores, você vai ver aqui que ele vai duplicar o tamanho. Só que, na verdade, eu não tenho agora quatro ZDEVs. Eu tenho aqui três ZDEVs, só que um deles é com disco maior. Qual é a outra opção para crescer o Array? Bom, pessoal, a gente voltou àquela situação inicial onde eu tenho um PUN, um ZDEV, e eu tenho cinco discos em 128. Uma segunda opção para fazer o crescimento aqui. Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o Lida Supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou, e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal, mandando um Pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos Pixs aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Atencione PicPuppets, Atencione PicPuppets, senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da seita, onde o Leandro será o nosso líder Supremo. Dinheiro, fã, dinheiro, fã, por apenas 4.99, você pode ser o próximo, e o 7.99, você pode ser um PF sócio, por 14.99, você pode ser o lequito, por 34.99, se você estiver pelo dinheiro, você pode aí alcançar o nível de sacerdote lequito. Sem você criar as ideias adicionais aqui nesse pool, seria substituir os discos menores por discos maiores. Nesse caso aqui, eu tenho 5 discos de 128. Eu poderia substituir eles por discos de 256. Então se a gente voltar aqui, a nossa capacidade está em 486. Então eu vou vir aqui em status, e do lado aqui de cada disco, eu tenho aqui os três pontinhos, eu posso dar um replace, e aqui eu escolho o dispositivo, então eu vou pegar aqui o disco 1, que é de 256, e vou dar um replace aqui. Vocês podem ver que ele está fazendo o replacing, nesse processo ele vai copiar todos os dados do disco de origem para o disco de destino, e depois substituir. Se eu dou um refresh aqui, como eu não tenho dados nesses discos, já deve ter feito a copy. Então ele trocou aqui o 6 pelo 1, eu vou trocar aqui o 7, dar o replace aqui pelo 2, e nisso, pessoal, você vai trocando, vai conectando o disco maior, uma porta nível da controladora lá do seu servidor, dá o replace, espera o replace acabar, aí você tira o disco velho, e aí coloca um outro disco novo lá, faz o replace em outro disco, e vai continuando, até você ter trocado todos. Vou fazer aqui o próximo, vou fazer aqui o penúltimo, se a gente voltar aqui no nosso pool, o espaço continua o mesmo, por quê? Porque eu ainda tenho um disco de baixa capacidade, então se eu vier aqui em disques, eu vou ver aqui que eu tenho os discos de 256, já no tanque, e eu tenho ainda um disco de 128 que é o 10, eu vou trocar aqui o 10 pelo disco 5, e a gente vai então ver o que vai acontecer. Então aqui o disco 10, vou dar um replace pelo disco 5, ele fez o replace, se eu venho aqui no pool, automaticamente, pessoal, quando você termina de trocar o último disco, ele já reconhece que todos os discos agora são da capacidade nova, que tem espaço livre em todos os discos, automaticamente ele deve expandir o pool para você. Caso ele não expanda, tem uma opção aqui na roda deitada, expande pool, e aí ele vai expandir o pool para o espaço disponível nos discos, tá? Na verdade, ele não vai fazer nada aqui porque ele já fez isso automático, mas só para vocês saberem se por algum motivo esse processo não acontecer automaticamente, tem como fazer manual, lembrando que eu não tenho nenhum dado nesses discos, então isso aqui é muito rápido ela é de CSSD. Se você tiver disco com dados, mais disco mecânico, esse processo pode demorar horas para você poder fazer o replace, né? De cada disco desse, e depois ele reconhecer e fazer o expand. Então, vai somando aí as horas de cada disco, pode demorar dias, até às vezes uma semana para você conseguir concluir essa upgrade dessa forma. Então, resumindo, a gente tem aí duas opções, tá? De fazer a expansão. Ou você adiciona novos arrays de disco ao pool, e aí ele vai enchendo um, e colocando os dados nos próximos, só que com isso, se você tem um layout dentro do primeiro pool, você vai ter que ter o mesmo tipo de layout nos próximos, nos demais, ou se você não tem, por exemplo, mais a possibilidade de estar colocando muitos discos e criando novos arrays, novos VDEVs, você pode, por exemplo, conectar um HD com um case USB 3.0 lá, aí pega esse HD, faz a movimentação de um disco menor para ele, remove o disco menor e coloca esse maior lá, como eu mostrei aqui. mas aí fazendo um de cada vez até você substituir todos os menores por discos de maior capacidade. No final, quando você fizer o último, ele expande a sua área livre. Só que isso demora pra caramba. Então, você tem duas opções. A forma rápida, que é adicionando VDEVs, que tem aí o detalhe que você vai ter que manter o mesmo layout. então se você usou o RAID Z2 que perde dois discos, os novos, pra cada conjunto que você adicionar, você vai ter dois discos de paridade que você não vai poder usar como espaço de capacidade. Se você quiser ou não tiver, por exemplo, espaço pra adicionar mais discos, vai fazendo a substituição um por um. Essa substituição, Leandro, eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso, vamos supor que eu não tenha nem espaço pra colocar um disco novo e nem tenha como ligar via USB. Você pode arrancar um menor e colocar um novo e fazer o replace do disco offline por um disco bom. Só que isso vai demorar mais ainda porque ele vai reconstruir aquele disco a partir dos dados e da paridade dos discos que restaram. Só que esse processo, ele vai fazer leitura em série, em lote, assim, bem agressiva em todos os discos antigos e gravação no disco novo. Isso dá aí uma utilização muito grande dos discos e se você já tem discos velhos ali que estão já no limite da vida útil deles, esse esforço pode fazer com que mais discos falem, falem, né, e deem problema e aí, dependendo da quantidade de discos que você pode perder, isso pode ser um problema. Então, se eu tenho um raio de Z que eu posso perder um disco, eu saquei um, coloquei um maior, dê o replace, ele vai fazer o rebuild, esse rebuild, além de demorar pra caramba, ele vai estressar os outros discos antigos pra refazer o novo. Se eu começo a fazer isso pra trocar todos os discos pra aumentar a capacidade, em algum momento eu posso ter a falha de um outro disco e perder todo o array. Então, o que eu recomendo é, dá um jeito, nem que seja via USB 3.0, se não tiver mais nenhuma interface SAT ou SIZ na tua máquina, e troca um por um com o disco ainda vivo, ainda ok, porque ele vai copiar os dados do disco original menor pra esse disco novo, grande, sem estressar todos os outros discos, tá? E é isso pessoal, chegamos ao final então desse vídeo, espero que você tenha gostado, eu espero que você aí ponha a mão na sua consciência, né, e ajude esse canal a continuar criando vídeos bacana como esse. Leandro, como é que eu posso ajudar o canal? Você pode ajudar o canal fazendo o que você tá fazendo exatamente agora, assistindo o vídeo até o final, isso é muito importante pro algoritmo do YouTube entender que o vídeo é legal. Leandro, que outra maneira eu posso ajudar o canal? Você pode dar um like e comentar aqui embaixo, quanto mais like e mais comentário, melhor pro algoritmo entender que esse vídeo é legal e recomendar pra pessoas que tem o mesmo perfil que você. Que outra coisa eu posso fazer ainda? Você pode se inscrever aqui no canal, meu amigo, se você se inscreve no canal e assiste os vídeos e ativa o sininho, pô, o YouTube adora isso daí, e aí ele vai distribuir esse vídeo aqui pra todo mundo que é fã do Felipe Neto. Aí vai pra todo mundo lá, então eu vou ter o mesmo número de fãs do Felipe Neto, só que não é assim que funciona, né? Legal, e como é que a gente ajuda sem ser pelo YouTube? Você pode comprar no Aliexpress pelos links e afiliado que tem na descrição de cada vídeo desse aqui. Você pode mandar um live pix, que aí a gente vai ler a sua mensagem na próxima live, faz um cadastrozinho, faz um pix lá pro site, é esse QR Code que fica passando aqui na tela. Você pode também, pessoal, se tornar membro aqui do canal, aí você, além de ser um sacerdote da seita se tornando membro, você ajuda a gente a ter um incentivo aí de produzir mais conteúdo, tá? A partir de R$4,99, se você quiser, depois, ou então de início, se você tiver aí condições e quiser, você também tem planos maiores, tá? Você pode mudar do plano maior pro menor, do menor pro maior a qualquer momento também, sem problema nenhum. E eu vou te pedir também, pessoal, pra compartilhar esse vídeo aí, mandar pros seus colegas de trabalho, nos grupos que você faz parte, porque esse conhecimento é um conhecimento legal em português, que às vezes, né, não é fácil de encontrar. E é isso aí, galera. Faça parte da seita. Muito obrigado pela sua audiência e faça parte da seita. Vem pra seita! Vem pra seita, cara!